É bem provável que você já tenha ouvido aquela frase, nunca é tarde para recomeçar, não é? Olha, às vezes é difícil cumprir essa frase na prática, mas quando se tem uma mãozinha, tudo fica mais fácil. E para ajudar quem tem o sonho de recomeçar no ensino superior, a UPF oferece um programa com vários benefícios para pessoas com mais de 35 anos. E olha, é cada vez maior o número de alunos mais velhos nas salas de aula aqui da universidade. O segundo semestre de 2018 representou uma nova caminhada para a Elaine. Formada em processos gerenciais com 48 anos, ela resolveu ingressar em uma nova área um pouco diferente, a da estética e cosmética. Eu acho que vai me abrir novos campos, novas coisas, novos desafios e é uma área que está crescendo diariamente. Todo dia é um desafio novo, até pela diferença de idade, tem muitos jovens e a gente mais madura, tu vê alguns desafios, mas assim está sendo muito bom. Uma caminhada nova também para a Débora. Com 54 anos, ela escolheu cursar direito. Gosto muito da parte social, a função social, prestativa, de ajudar os meus familiares, os meus amigos e eu vejo que eu tenho esta aptidão. Apesar das áreas diferentes, a Elaine e a Débora têm algo em comum. Entraram no ensino superior por meio do programa Recomeçar Plus, que tem novidades para o próximo semestre. Agora, pessoas a partir de 35 anos podem ingressar pelo programa da UPF com 50% de bolsa, cursando o semestre com no mínimo 12 créditos. Já nos semestres seguintes, é possível cursar apenas 8 créditos e no próximo vestibular vão ser oferecidos mais de 50 opções de cursos pelo programa. Hoje o Censo da Educação Superior e o Censo da Educação Básica de 2017 dão conta que a gente tem um abismo quase que intransponível entre as matrículas do ensino básico e as matrículas do ensino superior. Hoje são em torno de 35 milhões de matriculados na educação básica e 8 milhões apenas no ensino superior. Então a gente acha que um programa como esse tende a garantir o acesso a mais pessoas ao ensino superior e consequentemente a cultura. Uma maneira de incentivar quem está começando ou voltando para a vida acadêmica. Quem pode acessar esse programa institucional são pessoas, estudantes ou interessados em voltar ao mundo acadêmico com mais de 35 anos, que leva consigo um benefício importante de redução de gratuidade, melhor dizendo, de 50% nas suas mensalidades. Eu vi uma oportunidade, quando eu vi ali no site da UPF o Recomeçar Plus, eu já tinha um bom conceito da universidade. Eu queria muito voltar a estudar e a área da estética eu sempre gostei, já trabalho com alguma coisa na área. Ele incentiva pessoas da minha faixa etária que pararam por questões de família, questões de saúde, financeira. E agora, como por exemplo, os filhos todos criados, crescidos, independentes. Então me dá essa possibilidade financeira de aplicar no meu investimento de estudo e tentar finalizar esse curso que eu estou fazendo.